Estamos no altar do Templo Maior, da sede internacional do Centro de Ajuda na Europa, juntamente com os pastores e as suas respectivas esposas do Centro de Ajuda da região da Pontinha. E nós vamos clamar por todos vocês. Vamos clamar por você que subiu no altar ou chegou diante do altar e fez o seu voto de sacrifício. Você que levantou o seu altar e agora está a gerar o seu sacrifício único, o maior de todos, já apresentado a Deus voluntariamente no seu altar. E o mesmo fará com que Deus faça o que também não aconteceu até então, já seja na sua saúde, na sua vida sentimental, familiar, na sua vida espiritual, econômica, universitária, profissional. Deus quer fazer coisas extraordinárias na vida de todos e principalmente na vida daqueles que dizem crer nele e ser dele. Como você, membro do Centro de Ajuda, você que tem frequentado as reuniões inteligentes e práticas, você é simpatizante, você que diz eu creio em Deus. Então por que no universo das pessoas que dizem crer em Deus, por que uma minoria é aprovada e uma grande maioria é reprovada? Por que no universo dos que dizem crer em Deus, e agora eu me refiro a todos que se consideram religiosos ou evangélicos, cristãos, a maioria são fracassados, são pessoas infelizes, problemáticas, porque no momento da prova, essas pessoas recuam, no momento do sacrifício, da prova, ao invés delas levantarem o seu altar e gerarem o seu sacrifício colocando sobre o mesmo algo único, aquilo que represente o futuro dela, aquilo que vai fazê-lo ficar em total e completa dependência de Deus, essas pessoas recuam e, consequentemente, esse recuar, esse se afastar do altar é o que faz com que muitas pessoas, mesmo crendo em Deus, mesmo fazendo caridade, lendo a Bíblia Sagrada e até participando das reuniões inteligentes do Centro de Ajuda, faz com que elas continuem no mesmo nível, no mesmo patamar de fracasso, de frustração, de amargura, dor, miséria, solidão e até mesmo confusão, porque a pessoa fica a se perguntar, meu Deus, aonde eu estou a errar? Você está a errar no seu sacrifício, no sentido de você não está a sacrificar o que realmente você deve, você não está a fazer um sacrifício único, que faz com que você fique na dependência de Deus, alguém perguntará, então, qual é o sacrifício único? É aquele que faz a gente ficar em total e completa dependência de Deus, esse é o sacrifício único, se o seu sacrifício não faz você ficar na dependência de Deus, então, ele não é único, todos querem ser aprovados, todos querem uma vida de qualidade, mas ninguém é aprovado sem antes ser aprovado, e é no altar que Deus prova a nossa fé, é no altar do sacrifício que Deus, ele nos prova, para que você venha passar para um outro nível, como na escola, na universidade, por exemplo, se você vai à universidade ou ao instituto e fica a brincar durante a classe, você não estuda, você não se esforça, você não presta atenção, você fica a passar o tempo pensando que não precisa prestar atenção na matéria que está sendo dada, nos ensinamentos que estão sendo passados por meio dos professores, no momento da prova, no momento das provas, dos testes, você será reprovado, por mais inteligente que você seja, por mais inteligente, você vai ser um próximo, um péssimo profissional, e isso se você chegar a se formar, porque a maioria nem chegam, porque repetem de ano e ficam desmotivados e acabam desistindo dos seus estudos, porque passou os meses e a pessoa não foi aprovada, e por quê? Se naquela mesma classe, naquela mesma universidade, naquele mesmo instituto, houve pessoas que foram aprovadas, passaram pelas provas, pelos testes, e se tornaram até profissionais, bem-sucedidos, pessoas realizadas, porque elas não perderam o seu tempo, elas não ficaram de brincadeira, elas não ficaram a brincar com elas próprias, nem com os professores, e nem com o instituto, o instituto, no caso aqui, é a igreja do Senhor Jesus, os professores são os pastores do centro de ajuda, os bispos, e claro, a matéria é a palavra de Deus, o que nós temos estudado são as promessas de Deus e os seus mandamentos, e quando você presta atenção, aceita e pratica, então nos momentos das provas, você é provado, mas também você é aprovado, e você passa para um outro nível, você vai crescendo, os meses vão passando, sabe? Os semestres vão passando, os anos vão passando, e você vai desenvolvendo, você vai crescendo, espiritualmente, fisicamente, sentimentalmente, familiarmente, profissionalmente, ministerialmente, quer dizer, em todas as áreas, no seu ministério, na sua vida espiritual, familiar, sentimental, física, econômica, profissional, há um desenvolvimento, você não envelhece na fé, veja que Abraão, ele se tornou pai aos 100, Sara tinha 90, mas em nenhum momento a fé de Abraão envelheceu, a fé dele foi sendo renovada, já que o corpo estava se envelhecendo, como afirma o texto sagrado, que o seu corpo envelheceu, tanto dele quanto de Sara, mas a sua esperança não, a sua fé não, por isso que todos os sacrifícios de Abraão foram aumentando, como os nossos, nós temos aqui os pastores da região da Pontinha, e se você perguntar a estas senhoras e aos seus respectivos esposos, se os sacrifícios têm diminuído com o passar dos meses, dos anos, eles vão responder unânime, que não, os sacrifícios e as provas têm aumentado, mas é para o nosso próprio bem, porque a gente exercita a fé inteligente, somos aprovados e Deus nos confia novos desafios, a gente acende um outro nível, e para isso existe a campanha de Israel, a campanha de Israel foi criada, inspirada e instituída pelo Espírito Santo, para fazer o povo de Deus sempre acender, sempre passar para um outro nível, crescer, amadurecer, superar os seus problemas, alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. É momento de clamar, é momento de falar com Deus. Eu tenho aqui o envelope, ou o altar, melhor dizendo, do sacrifício, aonde nós vamos apresentar o nosso sacrifício nesse domingo, dia 19, nós vamos apresentar, ou do dia 12 ao 19, o nosso sacrifício único no altar do Deus vivo, e vamos levar ao templo, ao único templo desenhado pelo Deus vivo. Esse aqui é o único templo, é o único altar que foi desenhado pelo próprio Deus. E nós vamos ali reunidos com todos os bispos e pastores, representantes, ou simbolizando o trabalho da igreja em todos os continentes e países onde estamos estabelecidos. E aqui, nesse lugar, no sábado, dia 18 de julho, nós vamos clamar a Deus. E a resposta virá. Eu particularmente creio que a resposta virá quando você subir no altar do centro de ajuda, onde você fez o seu voto, até onde você cumprirá. Já seja aqui no Templo Maior, ou no Centro de Ajuda, em um dos centros de ajuda da região da Pontinha, aqui na nossa capital, ou de qualquer lugar do mundo. Mas, antes de clamarmos a Deus, feche os seus olhos, por favor, e responda-se a si mesmo. Nos momentos das provas, eu tenho sido aprovado ou reprovado? eu tenho me incluído ou me excluído da campanha de Israel, que é uma oportunidade única, dada por Deus, uma vez ao ano, ou duas vezes ao ano, para que possamos ascender, passar para um outro nível, crescer, desenvolver. antes de clamarmos a Deus, responda esta pergunta a si mesmo. Os demais pastores, bispos, e esposas, obreiros, que estão aqui no Templo Maior, podem aproximar-se também do altar. Fiquem aqui, por favor, diante do altar. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, agora que esta pessoa respondeu esta pergunta, que ela, ele fez a si mesmo, agora podemos clamar a ti, aqui desde o altar do Templo Maior, diante desse Templo, meu Pai, desta fotografia gigantesca de um templo desenhado pelo Senhor, onde o Senhor prometeu ter os seus olhos abertos, ter os seus ouvidos atentos a toda a oração que fosse feita neste lugar, a todo o sacrifício que fosse apresentado neste lugar. meu Deus, nós estamos aqui para aclamar por pessoas de todo o mundo que levantaram o seu altar, fizeram um voto de sacrifício com o Senhor e estão a gerar o seu sacrifício porque não aceitam de forma alguma serem reprovadas, terem uma vida reprovada pela doença, por dores crônicas, ter uma vida sentimental reprovada pela solidão, pelo fracasso sentimental, pelo divórcio, pela traição, ter a sua vida familiar reprovada por meio de brigas, vícios, maldições hereditárias, ter a sua vida econômica, profissional, empresarial, reprovada pelas dívidas, pelo desemprego, pelo salário defraudado, pela miséria, por viver de aluguel, ter o seu nome sujo, pessoas que não aceitam ter uma vida reprovada espiritualmente falando de depressão, traumas, complexos, medo da morte, insegurança, porque ainda não nasceram de novo, não se converteram, não foram batizadas com o Espírito Santo, Deus de Abraão, Deus de Israel, Deus da Igreja Universal, desça agora sobre a vida das pessoas, meu Pai, que chegaram diante do teu altar e levantaram este altar, fizeram um voto de sacrifício e no dia 12 ao 19 cumprirão com o seu voto, então que chegue a resposta, que chegue a resposta e que chegue já, chegue agora, assim como pessoas subiram neste altar, centenas de milhares de pessoas já subiram neste altar para testemunhar, testificar, provar com as suas vidas que realmente o Senhor não mudou, mas está apto para transformar a vida daqueles que voluntariamente sobem ao teu altar para sacrificar, meu Pai, as pessoas que chegarão ao teu altar no dia 12 ao dia 19, chegarão não de mãos vazias, mas com o seu sacrifício, são pessoas que não estão a se distanciar do teu altar, não, mas estão a se aproximar a cada dia que passa, estão a gerar o seu sacrifício com dor, mas voluntariamente o fazem porque sabem o que querem, querem ser aprovadas, não querem perder o seu tempo, não querem, meu Deus, ser envergonhadas e muito menos envergonhar ao Senhor, envergonhar os seus pais espirituais, o nosso Pai é o Senhor, a nossa Mãe é a Igreja que tem investido em nós por meio dos propósitos, por meio das reuniões, por meio dos ensinamentos práticos, inteligentes, por meio da campanha de Israel que é a prova final da nossa fé, é quando, meu Deus, nós temos a oportunidade de passarmos para um outro nível, de resolvermos problemas impossíveis, de realizarmos sonhos impossíveis aos olhos humanos, vem Senhor Espírito Santo, por favor, agora envolver a cada uma destas pessoas que voluntariamente fizeram um voto e outros que ainda não fizeram, mas agora o Senhor revela o que sacrificar, aquilo que vai fazê-lo ficar na tua dependência, aquilo que nunca antes foi feito, o maior sacrifício nesta campanha de Israel, nós estamos, ó Deus, a gerar e a fazer o que nunca antes fizemos, porque queremos ficar na tua dependência, queremos confiar o nosso futuro nas tuas mãos, queremos que o Senhor abençoe ao teu povo em tudo, como fizeste com Abraão, depois que ele foi provado e aprovado, o Senhor disse que o abençoaria em tudo e é isso, meu Pai, que nós queremos, nós queremos que o teu povo seja abençoado em tudo, esta campanha é para abençoar a vida do teu povo em todas as áreas, nós vamos pedir uma só coisa, o nosso pedido será único, será único, mas o Senhor vai surpreender o teu povo abençoando mesmo em tudo, nunca mais, o povo da região da pontinha, nunca mais, o povo da igreja universal do reino de Deus será o mesmo depois do dia 12 de julho, porque também, meu Pai, o que nós vamos fazer nunca antes foi feito, o que vamos sacrificar nunca antes foi sacrificado, o que nós não aceitamos, meu Pai, é que a vida daqueles que dizem ser do Senhor não reflita a glória, o poder, a grandeza deste Senhor, por isso nós estamos sendo provados, porque o Senhor quer nos aprovar, receba a certeza, amigo, amiga, a convicção de que não está sendo em vão o seu sacrifício, que não está sendo em vão que você levantou este altar pegando este envelope com a fotografia do templo único, desenhado pelo Deus vivo, um altar único na face da terra para receber também esse problema impossível, este sonho impossível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, receba a certeza da resposta, é o que nós queremos aqui e ligamos no teu altar a resposta, receba esta certeza, receba esta força, receba este ânimo, esta disposição, esta coragem de fazer aquilo que nunca antes você fez, porque Deus, Ele segura nas suas mãos e diz, estou contigo, não temas, e você que crê, diga, assim seja, então, alegre o seu coração, alegre o seu coração, porque Deus, Ele vai fazer além do que você vai apresentar neste templo, neste altar que você levantou quando fez o seu voto ao Deus vivo, então, você que diz, bispo, eu não sabia o que sacrificar, o que seria o meu sacrifício único, agora você já sabe, aquilo que vai fazer você ficar em total e completa dependência, a dependência dEle, agora você tem uma consciência, de que as provas existem, Deus nos prova, para que você venha aceder a um outro nível, para que você passe para uma outra etapa, e você atinja um nível espiritual sumamente superior àquele que você estava ou tem estado, mas que exige a prova, a prova do sacrifício, Deus provou Abraão, e Deus está a provar a todos nós, porque Ele quer que você seja aprovado, para os sacerdotes entrarem no templo, na época de Salomão, e depois na época do Senhor Jesus, todos, todos, desde o rei ao sumo sacerdote, a pessoa mais simples e humilde de Israel ou de qualquer lugar do mundo, uma vez que disse Deus, e você pode ler no livro de Isaías, que esta casa foi levantada para todas as nações e povos e língua, veja, não foi apenas para o povo de Israel, mas para todo o mundo, porque foi aqui, no caso, no Monte Moriá, onde Abraão apresentou o seu único filho, que depois veio ser levantado e erguido, o templo, o único templo desenhado pelo único Deus vivo, mas como eu falava, para as pessoas chegarem ao templo e ali apresentarem os seus sacrifícios, todos tinham que fazer uma coisa, ou duas coisas em comum, que era se lavar, todos tinham que se purificar, todos, absolutamente todos, desde o rei até a pessoa estrangeira ou a pessoa mais simples, humilde de Israel ou de qualquer lugar do mundo, para entrar, eles tinham que ser purificados, tinham que se lavar, e a segunda coisa é que só podia entrar quem apresentava um sacrifício, ninguém podia entrar de mãos vazias, ninguém podia se apresentar ao Deus único e vivo, o Criador de mãos vazias, por mais pobre que fosse ou por mais rico que fosse, e o que significa isso? Significa que todos temos que nos purificar, não apenas fisicamente, de costumes, mas também de religiões, de tradições, mas também espiritualmente, de sentimentos, de manias, de pensamentos, de coisas que você sabe que não agradam a Deus, que não agrada nem a si mesmo, ao seu próprio espírito, quanto mais a Deus, ou muito menos a Deus, e que você tem que se purificar, e que até o dia 12 você tenha essa oportunidade, porque quando chega no dia 12 e você suba no altar do centro de ajuda, já seja da região da Pontinha, ou de qualquer outro país, ou cidade, ou região, você tem que subir limpo e com seu sacrifício, pois certamente Deus descerá sobre a sua vida para fazer algo extraordinário, o que Deus prometeu a Abraão depois que ele apresentou o seu filho único, que se tornou primogênito, porque depois daquele dia ele se tornou pai de uma grande nação, que abençoa todas as famílias, e por isso nós estamos aqui neste altar do Deus vivo. Espero que vocês tenham entendido, tenham todos uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, tchau.